Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de hoje sobre NBA, pré-pré-mercado de free agents, a gente já fez um pré do lado dos jogadores, principais nomes, foi no último episódio do podcast sobre NBA e agora a gente vai falar sobre alguns dos times mais interessantes no mercado, como Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, tem alguns pontos bem interessantes pra gente debater, vamos falar sobre trocas também, eu coloquei algumas trocas aqui que eu gostaria de ver acontecendo, que eu acho que são boas basicamente pros dois lados aqui, não vai ter troca envolvendo Demian Lillard, já falamos bastante de Demian Lillard no podcast, então vou botar aqui uma proibição de trocas envolvendo Demian Lillard, que tem sido muito discutido, não deixe de seguir o podcast Cara dos Esportes no Spotify, o aplicativo que você usa pra escutar podcast, Apple Podcast, Google Podcast, se você assiste no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, você do Spotify deixe 5 estrelas, ajuda bastante o programa, programa que tá há muito tempo ali no top 10, ou às vezes sai um pouquinho e depois volta, dos mais escutados do Brasil, assim, tô completamente... Obrigado Guilherme, nosso convidado de hoje, já apresento ele, mas eu tô muito feliz pela resposta do público, espero continuar crescendo cada vez mais, deixa as 5 estrelas lá, recomendo pros amigos que gostam de NBA, dados, recados, primeiro vou dar aqui um alô pro convidado, que nem convidado, é da casa aqui já, que é o Guilherme Taniguchi, do podcast Flash Brothers, podcast Flash Brothers que faz parte do Jumper, que é o principal site brasileiro sobre basquete, NBA, Guilherme, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes mais uma vez, e estamos perto de entrar num dos períodos mais movimentados da NBA, que é a abertura do mercado, não só pelos jogadores que vão assinar como agentes livres, né, jogadores cujos contratos expiraram após a última temporada, mas é uma época também de muitas trocas, né? Exato, é um momento que a gente vê muita coisa se desenhando, a gente até, você participou conosco lá no Flash Brothers outro dia, você debatia, trazia a luz NFL, que primeiro tem as trocas, depois o draft, aqui é o inverso, então é onde é que a gente vai ver as necessidades dos times sendo completadas, então é um momento muito curioso, é onde é que a gente já começa a ver, a partir de agora, aqueles famosos power rankings, já projetando a próxima temporada, a gente mal saiu dessa, mas é onde é que as coisas começam a ficar muito claras, quais os times serão favoritos, quais os times têm possibilidade de vencer, então é um momento muito divertido da liga, o pessoal brinca, né? É quase o Natal ali da NBA, é quase o ano novo, onde é que o momento que a gente começa a fazer desejos a partir de agora para os nossos times. É o momento da esperança, né, o momento que você consegue se convencer que seu time vai competir pelo título na próxima temporada, vamos entrar logo nos times, eu listei aqui um, dois, três, quatro times, deixar o Lakers mais pra frente, né, pra segurar a audiência, aquele famoso segurar a audiência, brincadeira, porque tem outros times que eu quero colar primeiro, E no final a gente vai propor aqui algumas trocas, né, eu pedi pro Guilherme separar duas, eu separei duas, um em especial, tô muito orgulhoso dessa proposta de troca aqui, porque acho que é uma das melhores aqui que eu já pensei, eu gosto muito de trocas e listas, essas coisas, e essa aqui é uma das que eu tô mais animado. Vamos começar pelo, eu voltei na ordem aqui na nossa pauta um time, mas eu vou mudar a ordem, eu quero começar pelo Milwaukee Bucks, é um time que vai ser um dos favoritos ao título na próxima temporada, é um time que foi um dos favoritos ao título na última temporada, e acabou tendo a lesão do Yanis na primeira rodada, dá pra fazer um argumento aí, pô, se eles não se machucam, quem sabe o que poderia ter sido, poderia ter brigado, poderia ter eliminado o Miami Heat, brigado pelo título, talvez, enfim. Eles têm dois, eu não sei se dá pra chamar, eu não gosto muito de falar do Milwaukee Bucks como Big 3, né, eu já vi muita gente se referindo ali a Yanis, Chris Middleton e Drew Holiday como Big 3, eu sinceramente não concordo, não acho que dá pra dizer que um, claro, o Yanis é gigantesco por ele mesmo, né, mas o Drew Holiday é ótimo jogador, Middleton é ótimo jogador também, mas não sei se forma um Big 3. Mas dois, acho que dá pra dizer que tem um núcleo, que seria um Big 4, né, que são esses três e o Brook Lopez, e dois desses jogadores serão free agents, estarão no mercado quando abrir na sexta-feira, sexta-feira os times podem começar a conversar com jogadores de verdade, né, agora é tudo por debaixo dos planos, sábado pode colocar caneta no papel, assinar, então basicamente sexta-feira, domingo a gente vai ter um podcast fazendo um review aí das principais contratações, mas a gente vai ter esses dois jogadores, o Milwaukee Bucks, né, dois jogadores do núcleo deles, Chris Middleton e Brooke Lopez, é, a equipe, segundo Bob Marquez, tá 64 milhões de dólares, é, tem 64 milhões de espaço, mas antes de renovar com esses dois caras, né, que deve tomar bastante, assim, é questionável se eles vão conseguir os dois, né, nessa, nessa linha. Vamos começar pelo Chris Middleton, porque eu acho que é bem interessante, ele tinha uma opção de 40 milhões de dólares, se eu não me engano, pra essa temporada, que ele optou por se tornar free agent, ao invés de receber esses 40 milhões de dólares e jogar por mais um ano no Milwaukee Bucks, chegar no mercado na próxima off-season, ele é um cara de 31 anos, vai fazer 32, 4 dias depois de mim, inclusive, nós dois somos de 1991, vem de uma temporada que ele jogou 33 partidas, 15,1 pontos, que é a pior média da, basicamente da carreira dele, né, depois que ele se estabeleceu como o Chris Middleton, eficiência em baixa, não foi bem nos playoffs e, o que eu quero chegar é, se ele exerceu a sua opção de se tornar free agent, eu acredito que ele fez isso com o entendimento que o Milwaukee Bucks vai dar um contrato, provavelmente não com essa média salarial, mas de repente ali, 3 anos, 90 milhões de dólares, 4 anos, 120, você abaixa um pouco a média, mas dá mais anos pro Chris Middleton. Acho que é bem seguro presumir isso, né? Exato, é obviamente que imagino que o Bucks, nesse momento, da situação, do tempo, da timeline do time, não vai dar espaço pra trás. É o grande parceiro do Yannis, é o cara que chegou junto com o próprio Grego no time, até história legal, dos dois, no começo da trajetória, existia uma briga entre os dois ali, uma briga de egos, né, mas nesse sentido, porque os dois brigavam pelo mesmo espaço, mesma posição e, no fim, são as duas figuras que representam esse time campeão. O meu Milwaukee Bucks passa muito por eles, então imagino que nessa altura da carreira não tem muito o que fazer. Obviamente, se você pudesse optar por não pagar um valor garantido tão alto pro Chris Middleton, acho que como você passou essa expectativa de quanto tempo de contrato, que deve ser a grande discussão do momento, você não faria isso. Mas qualquer movimento que seja contrário a esse, você tá retroagindo muito num time que tem Yannis Antetokounmpo, um time que tem Drew Holiday já com 32 anos, é um time que na faixa de idade ali já tá, é um time no seu auge, né, então não tem muito o que fazer nesse sentido. É, a minha questão é que eu tenho medo, se eu fosse torcedor do Milwaukee Bucks, que essa, o fato do Chris Middleton chegar no mercado um ano antes, com, isso não tô reportando, é, assim, feeling de quem assiste a NBA há muito tempo e acompanha o mercado, né, quando o jogador faz isso normalmente é pra acionar o contrato mais longo. Isso pode significar perder o Brook Lopez, porque... Eu acho. É, porque o Brook Lopez, na minha opinião, acho que ele seja mais velho, tem 35 anos, eu acho que é um cara que tem mais mercado que o Chris Middleton, porque ele, ao contrário do Middleton, ele não deu sinal de declínio ainda, ele é um pivô excelente, foi o segundo colocado na votação pra defensor do ano na última temporada, e arremessa de três. E ele é perfeito pra jogar ao lado do Yannis, mas essa prioridade aparente ao Middleton, e somado ao fato de que eu acho que tem muitos times que valorizam o Brook Lopez no mercado, eu acho que pode ser bem complicado pro Milwaukee Bucks manter os dois pra próxima temporada. O que você acha? E tem um elemento em cima disso, obviamente, aqui eu tô analisando, como você comentou, a nossa visão de fora, não necessariamente na prática acontece isso. Mas o que a gente percebe, quando o Brook Lopez está sozinho, sem o grego do lado, o papel ofensivo dele é muito maior. Ele consegue pontuar, ele aumenta as médias de maneira, assim, assustadora. É, e ele era um cara que tinha muitos movimentos ali dentro do garrafão, no baixo baixo, na época do Nets, né? E aí, por conta do próprio Yannis, ele precisou mudar um pouco seu estilo de jogo. Obviamente, ele no Lakers começou a estar um pouquinho de fora no Bucks, onde é que ele expande seu arsenal de chutes, o perímetro, coisa que a gente não tinha visto na carreira até então. Então, acho que até pensando nesse sentido, é um jogador que já foi campeão, um jogador que já se provou num time competitivo. Eu imagino não só a questão financeira, mas também a questão de espaço de jogo dele, uma movimentação lateral indo para um time que talvez não esteja necessariamente brigando pelo título, mas que possa dar também um papel ofensivo para ele maior do que é o que ele tem hoje nos Bucks. É, eu acho que você levantou um ponto bem importante, né? Porque nessa época do ano, normalmente, você tem muitos jogadores seguindo, tentando a chance de título, né? O cara que nunca foi campeão, não quer ouvir o resto da vida, porra, você foi muito bom, mas não foi campeão e tal, não quer essa conversa. Mas o Brook Lopes já foi campeão. Então... É a chance dele, acho que é a última chance dele conseguir um grande contrato. E... E nem culpo, assim, muita gente fala, Ah, vamos, tem que dar prioridade para melhor, para competir e tal, não sei o quê. O pessoal adora tomar decisão para tirar dinheiro dos outros, né? Aceitar menos com o salário dos outros. Ninguém quer aceitar menos na sua própria vida. Então, acho que o Brook Lopes é o risco. Acho que é um risco maior até para o Milwaukee Bucks, eles perderem do que o Chris Middleton. E eu penso em dois destinos que seriam bem legais para o Brook Lopes, que era o Supiniong. O primeiro, o Oklahoma City. É um time que tem dinheiro. É um time que precisa de um pivô. Porque faltou, né? Na última temporada. Mesmo que tivesse o Chad Holmgren, não está pronto para ser esse cara. Se é que ele vai ser um dia, né? Aí, eu acho que ele seria perfeito no OKC. E é um time que, para mim, está pronto para competir. É um time que tem um jogador, que provavelmente é um dos dez melhores da NBA, que é o Shea Guilherme, o Alexander. Tem várias peças auxiliares. E tem o Jale Williams, e tem o retorno do Chad Holmgren, tem o Dott, o Josh Gere e tudo mais. O outro time é o seu time, que é o San Antonio Spurs. O que eu acho que o Spurs deveria ir atrás de um pivô, assim, dos principais. Ele, ou trazer de volta o Jacopar, ou algo do tipo, para proteger o Embaniama. Porque você não quer ter o Embaniama tendo que defender os pivôs. Assim, claro, tem muito pivô que, mesmo que ele vá... Ah, é mais forte que o Embaniama. Só que o cara não sabe o que fazer no pós-baixo. Mas você ter um cara que você possa proteger o Embaniama e fazer meio o que o Boston Celtics fazia com o Al Horford e o Robert Williams, né? Que o Robert Williams ficava mais na ajuda e o Al Horford batia mais com os pivôs mesmo. O San Antonio Spurs tem dinheiro e eu acho que seria muito bom para a equipe também. Eu acho que encaixaria bem e ajudaria o Embaniama nesse início de carreira. Você falou do OQC. Eu tinha pensado também nos Spurs. E aí eu ia até citar o exemplo, o primeiro comentando do Thunder, o que o Victor Wayne Baniama falou na entrevista dele. Ele falou que se vê na NBA jogando de Power Forge, jogando na posição 4, não necessariamente brigando lá embaixo. E aí o arquetipo, tanto do Chet Hongwin quanto do Wayne Baniama, são muito parecidos. E aí se você vê esse jogador como o futuro da sua franquia, você quer protegê-lo do jogo sujo. É olhar o primeiro momento do Davis no Lakers. Como o Lakers protegeu o Anthony Davis, que é um cara muito mais forte que os dois novatos dessa temporada. Tirando ele da briga de rebotes, de garrafão, ele tinha a média de 13, 12 rebotes no Pelicans. naquele primeiro momento, ele até caiu um pouco essa numeração, com o time jogando com dois bigs. Então é uma forma de você protegê-lo de alguma forma, para que ele consiga defensivamente ser muito mais o help defender, e sair daquela briga complicada, que é embaixo do garrafão, a gente viu, como todo jogo, o Yook sair arranhado, machucado. Então é uma briga complexa, para você protegê-lo, tanto ofensivamente ele poder estar mais descansado, quanto dessa disputa. Então eu gosto das duas movimentações, muito pensando também no tipo de jogador que eles têm hoje, lá debaixo do aro, que é um jogador que necessita dessa ajuda física. É, seria... Foi sobre o Jakob Poro, seria interessante para os Spurs, consegue a escolha de primeira rodada, no mercado de troca por ele, depois o Trax ali de volta, meio que vai ali, foi só para sabotar. Vamos passar para o Houston Rockets, que é o time com mais dinheiro, para até chegar no Luxury Taxi, acho que chega a 80 milhões, algo do tipo. Tem alguma... É difícil você, certo time, de você botar definitivamente quantos milhões eles têm, porque tem várias movimentações e tal, mas é um time que, se não me engano, está abaixo do piso, é um time que precisa gastar, para ficar no piso da folha salarial. E a especulação do dia, Gui, a gente até estava conversando no grupo, tem o você e o Léo, Fred Van Vliet, um contrato de 80 milhões de dólares por duas temporadas, 40 milhões de dólares anuais, gosto do Fred Van Vliet, acho que ele faz sentido no Houston Rockets, é outro cara que, assim como o Brook Lopper, já foi campeão, então não tem essa pressão de, tem que ir para um time que ele possa brigar de verdade, faz 40 milhões de dólares pelo Van Vliet, é salgado, hein? É, é por isso que me faz crer que essa informação, não sei se é verdadeira, mas obviamente, quando a gente olha aquele contrato sugerido de dois anos, eu não sei se você se recorda, Gabs, naquele primeiro momento do time do Sixers, quando estava saindo do processo, eles deram contratos de um ano apenas, mas só que dois anos seguidos, 20 milhões para o J.J. Redick em um ano, e depois renovou por mais 20 milhões. Então, é uma situação, quando você está com um time cheio de novatos, você consegue fazer algumas ousadias, num período mais curto, mas você tem um dinheiro que ninguém mais consegue competir com você. Isso é o que o Rockets teria hoje para oferecer, a gente ouviu muito boato do Harden, e ele perde um pouquinho de força, eu imagino que é justamente por isso, pelo tempo do contrato, mas o Van Vliet ser um baita dinheiro, é algo que não existe competição, né? Se o Van Vliet queria brigar pelo título e para o Lakers, eu acho que com 40 milhões, 80 milhões garantidos, ele deixa isso de lado na mesma hora. Bem, se alguém me oferece 40 milhões de dólares por ano, eu largo o podcast, o podcast Carlos Esporte, eu acredito que você largaria o podcast Flash Brothers também, né? É muito dinheiro, e ainda tem a questão... Com certeza. Ainda tem a questão que no Texas não tem imposto de renda estadual, nos Estados Unidos alguns estados têm imposto de renda estadual, outros não, aí é só o federal, e Texas não tem, Flórida não tem, então nada é uma diferença grande para um cara que ganha 40 milhões de dólares por temporada, né? E acho que é meio que um imposto que o Russell Rockets paga por ter sido tão ruim nas últimas temporadas, né? A gente vai pagar 5 milhões por ano a mais que qualquer outro time vai te oferecer, tu não vai jogar playoffs enquanto estiver aqui, mas eu acho que, assim, tirando o preço, o Van Vliet é o tipo de cara que eles deveriam estar indo atrás, porque é um cara veterano, é um cara que sabe o que fazer, e é um cara que não precisa necessariamente tirar a bola do Jalen Green, do Amen Thompson, do Kevin Porter Jr., apesar de eu achar que tirar a bola do Kevin Porter Jr. não é uma decisão ruim, mas, assim, ele é um cara que precisa na bola o tempo todo, né? E eu acho que ele seria um bom cara. Outros veteranos também, você tem falado do Dylan Brooks também, que eu tenho medo do Dylan Brooks em um time com um monte de jogador jovem, né? Não sei se é o cara que eu quero ensinando meus... meus contratos de jogadores em contratos de rookies ainda, mas são esse tipo de jogador que eu acho que o Rockets deveria. Eu já falei aqui várias vezes, eu não... eu sempre detestei esse boato de James Harden ou Wilson Rockets, isso pra mim não faria sentido nenhum. E diminuiu bastante, né? Parece que não vai acontecer. Mas acho que... Ainda bem. É. Eu acho que... um caixa é bom, apesar do dinheiro ser muito grande. Algum outro cara que você pensaria ali pro Houston Rockets que faz sentido? Eu penso, Gabriel, que... pelo que eu tenho lido, eles veem duas necessidades. A gente viu esse boato sobre a armação mais forte em algum momento, principalmente quando linkavam ao próprio Harden lá atrás. E hoje os boatos, os principais insiders do Rockets têm falado muito da necessidade de alas e de pivôs. O Brook Lopes é um nome que eu acho que aqui também a gente viu muito boato linkando no mercado de Fuerins e eu acho que faz sentido. É um cara que se passa a quadra, é um bom defensor, é um cara que pode jogar, acho que com qualquer um dos bigs ali ao lado dele. Talvez só teria uma dificuldade com o Shengun ao lado. E ala? Alas, a gente tem alguns bons alas no mercado de free agency, né? Kuzma combinaria um pouco com a timeline da franquia, é um cara que já foi campeão. A gente tem o Grant, que acho que seria um baita encaixe. Precisa ver o que o Grant quer da vida também, né? Porque quando ele vai para os seus pistons, ele fala que ele é um protagonismo maior ofensivo. Aqui ele talvez seria a terceira, a quarta força desse ataque, mas eu vejo nomes como esse, ou até o Harrison Barnes, um veterano, onde você pode dar um, dois anos de um contrato maior, que pode ser um bom defensor. Mas além da necessidade da armação, como você comentou, que a gente já viu esse boato mais forte do que agora, a ala, acho que é uma necessidade que certamente eles vão endereçar para esse time, porque quando a gente olha também os jogadores disponíveis nessa posição, não tem tanta gente com capacidade de se manter a longo prazo na NBA. É, você basicamente teria que acostar bastante na evolução do Tarizum e do Jabari Smith, que é exatamente isso, uma aposta. Você falou do Harrison Barnes, vamos falar do Sacramento Kings agora, que é um, eu acho que é um nome bem interessante nesse mercado, porque, acho que dos times que foram competitivos na última temporada, é o que tem mais espaço para trazer uma, alguém que vá, assim, um cara para o quinteto titular e que vai fazer algo diferente nesse time, que vai dar uma mudada na cara da equipe, eles saíram no contador o Sean Holmes com a 24ª escolha do draft, uma troca que aconteceu durante o draft na quinta-feira, e eles abriram, basicamente eles têm ali uns 33 milhões de dólares mais ou menos para trazer alguém. Vamos perder o Harrison Barnes, que parece que o Harrison Barnes é um dos líderes do elenco, o cara que está há algum tempo lá, mas é claramente a posição que a equipe precisa de um upgrade, de um cara melhor, um cara ali na posição 4. E você olha aí para essa posição, a gente já citou esses dois caras aqui, mas vale também para o Sacramento Kings, Jeremy Grant, que eu acho que seria um bom encaixe, e o Caio Kuzma também, eu só não, assim, o Kuzma vem do, provavelmente, melhorando a carreira dele, no time horrível, que era do Washington Wizards. eu não sei o quanto que ele se encaixa num time que tem aspirações maiores, e eu gostaria de ver, eu não sei, já adianto que eu não sei qual seria esse cara, mas eu gostaria de ver um 4 que conseguisse compensar alguma das deficiências do Sabonis, defensivamente, como uma escala menor, porque assim, tem muita comparação do Sabonis com o Jokic, acho que o Sabonis é a versão Poor Man's Jokic, a versão mais barata do Jokic, tipo, não vamos comprar Jokic não, a gente tem Jokic em casa, aquele meme da mãe, em casa é o Sabonis, eu gosto muito do Sabonis, e eu acho que o Kings precisa da versão deles do Aaron Gordon, só que é fácil falar isso, difícil identificar qual é esse jogador. É, um boato que cresceu um pouco nessa última semana, e aí estavam até lembrando que o Mike Brown, treinador do time, trabalhou com o Draymond Green ano passado, é o próprio Dray, eles teriam um cap space para oferecer um contato longo, tem uma boa relação do treinador com esse jogador, é um jogador que busca um contrato máximo de alguma forma, o time teria a capacidade de se ajustar. Você falou do Kuzma, eu também não gosto muito do encaixe, porque eu acho que o Harrison Barnes, até usando o exemplo atual, é um bom jogador, mas como você falou, ele não atendia nenhuma das carências do time, não tinha bola de três, com extrema qualidade, não é um bom defensor, ele faz tudo muito bem o Harrison Barnes, mas não é nenhum especialista em nenhuma parte do jogo. Eu vejo o Kuzma no time ajustado mais ou menos nesse ponto, e aí não atenderia uma necessidade de espaçamento, não atenderia uma necessidade de defesa. Então, concordo contigo, eu preferia talvez ir num Grant, num Dylan Brooks, acho que aqui faria sentido, mas pensando na necessidade de proteção ao Sabones, eu acho que eles devem estar tentando algo com o German Green, dado até o histórico de bom relacionamento do Mike Brown com ele. esse ponto que você levantou do Mike Brown é muito bom mesmo, porque tem um cara que se eu não me engano o Mike Brown é um cara de defesa, então ele provavelmente teve muito contato com o Draymond, faz sentido, faz sentido, assim, no último podcast a gente deu palpites e tal sobre vários jogadores, eu falei na época que o Draymond eu acreditava que ele ia sair, eu mudei de ideia desde então, eu acho que ele fica, mas o Kings está, assim, o Warriors vai ter que pagar o preço do Draymond, não vai ter desconto, e se o Warriors chega ali, pô, 375 milhões, 4 anos 100 milhões, e o Kings pode oferecer 4 anos 30 milhões por ano, 120 milhões, eu acho que pode tirar ele do Kings, e tem uma opção que é bem mais chata do que essa, mas é dar uma extensão de um ano para o Sabonis, que dá um aumento para ele esse ano, se não me engano, de 22 para 30 milhões, porque ele é free agent na próxima off-season, e você pagando 30 milhões agora para ele, você pode oferecer o máximo para ele na próxima off-season, que o Kings não pode nesse momento, porque o cap da NBA é muito complicado, você tem o máximo que você pode estender o seu próprio jogador, que para mim nunca fez sentido, porque você não pode oferecer quanto você quer para o seu próprio jogador, mas essa é uma opção também, e aí você não perde o Sabonis na próxima off-season, mas eu gostaria muito, eu acho que seria interessante o Draymond, eu acho que seria uma curva de aprendizado ele e o Sabonis, mas seria bem interessante. Vamos falar de Los Angeles Lakers agora, antes lembrar que, está passando comendo lixo, não sei se vocês estão ouvindo, mas não está ouvindo, então deve estar ouvindo os ouvintes também, lembrar que, domingo, tem episódio novo do podcast Caras e Esportes, todas as principais contratações, trocas, não deixem de escutar, se inscrevam, se você não segue ainda no Spotify, no podcast, no aplicativo que você, se está escutando sem seguir, segue lá, liga a notificação, deixa 5 estrelas, se inscreve no canal no YouTube, aquela coisa toda, dado o recado, vamos falar de Los Angeles Lakers, um time que, acho que é um time que vai estar ativo no mercado, porque tem algumas decisões a serem tomadas, tem a, dois free agents restritos, que para quem não sabe, free agents restritos, são jogadores que eles podem negociar com outros times, e vamos supor que o Guilherme Taniguchi fosse um free agent restrito do podcast Flash Brothers, eu poderia oferecer um contrato para ele, ele poderia negociar comigo, e aí o Leonardo Paglione, que é o outro apresentador do podcast Flash Brothers, ele teria a chance ou não de igualar a oferta e manter o Guilherme Taniguchi, é basicamente assim que funciona, contra a minha vontade, contra a vontade, se eu quisesse mudar, se eu quisesse vir para o cara dos esportes, eu ia ser impedido, porque meu contrato é garantido, eu ia ter que mandar escolha, tentar fazer uma troca pelo Guilherme, eu ia ter que mandar o João Eduardo Dutra, e eu não faria, o João Eduardo Dutra é intocável aqui, mas é basicamente isso, então Alcine Reeves e Rui Hachimura, o Lakers tem essa opção, e o Alcine Reeves é um cara que qualquer oferta que chegar, os Lakers vão cobrir, os times podem oferecer mais do que o próprio Lakers, mas o Lakers pode cobrir uma oferta que chegue, que seja mais do que eles possam, pelas regras e tal, e o Alcine Reeves vai ficar, as duas questões, são Rui Hachimura, e D'Angelo Russell, D'Angelo Russell é um free agent normal, ele pode ensinar com qualquer time, Hachimura é um free agent restrito, qual desses dois você priorizaria? É, eu acho que o Alcine Reeves é, você até chamou o Ricardo Estabolito aqui na última edição, e participando da live com ele, ele trouxe um ponto que eu concordo muito, quando a gente falou lá no site do D'Angelo, porque o Lebron falou desse segundo armador, e tudo mais, a gente sabe que o time tem olhado um pouco nesse sentido, mas esse segundo armador já está aí, é o Alcine Reeves, obviamente ele não jogou a temporada regular como jogou nos playoffs, ainda tem algumas dúvidas nesse sentido, mas o jogador já está pronto aí para atender a necessidade do time, é esse, então não tem muito o que você pensar, é só um complemento ao restrito que você falou, que existe um espaço salarial ocupado por esses jogadores, se você quiser manter os direitos dele, então eu estou até curioso para ver como o Lakers vai tratar, porque se ele abriu espaço de todo mundo, como ele fez na época que eles tentaram o Kawhi Leonard, eles abriram mão de todos os jogadores que eles tinham direito para abrir o espaço para um Max Salary ali novamente, se eu não me engano, eles já fizeram a qualifying offer para o Reeves e para o Hachimura, acho que eu vi isso hoje, se eles fizessem isso que você falou, seria uma movimentação clara com nome e sobrenome, Kaeri Irving, que é o que o LeBron quer, e que eu acho que seria horrível para a equipe. Exato. Então, nesse sentido, eu acho que o Alshin Rims é muito menos substituível que o Hachimura, apesar que ele foi importante também nos playoffs. Sim, mas entre Hachimura e DeAngelo Russell, qual você priorizaria? Cara, eu acho que o DeAngelo Russell vai sair mais caro, é um jogador mais caro, e eu não sinto que ele entregou o necessário aqui, então eu apostaria a arriscar no Hachimura, que é um jogador mais em conta do que olhar uma potencial manutenção do DeAngelo Russell, apesar que é um jogador que teve seus lampejos, mas é um jogador muito mais volátil em termos do que entrega. É, eu concordo, eu priorizaria o Hachimura, eu não sei se vai ser tão mais barato não, porque o Hachimura é muito aquele biotipo que tem pouco na NBA, e é uma questão meio que do ser humano, tem mais seres humanos de 1,90m como o DeAngelo Russell do que de 2,5m como o Rui Hachimura, que tem coordenação para jogar basquete, O DeAngelo Russell eu acho que ele pode ser uma das primeiras grandes vítimas do novo acordo coletivo, que eu postei um vídeo no YouTube explicando, postei um no Instagram também, um resumo rápido, agora tem um segundo teto salarial, que se o time ultrapassar esse segundo teto salarial, que é 179,5, se eu não me engano, bilhões de dólares por temporada, o time perde a mid-level exception, que é uma exceção que os times acima do cap podem usar para contratar jogadores, você não pode trocar escolhas de draft mais do que 6 anos, você não pode receber mais dinheiro em troca do que você enviou, não pode assinar jogador que rescindir contrato com o time durante a temporada, os chamados buyouts, tem várias restrições grandes, então os times vão ter que tomar cuidado com os caras que eles vão assinar para contratos maiores, e o DeAngelo Russell, ele era um cara ali de 25 milhões de dólares, se eu não me engano, 27 por aí, o último contrato dele, mas ele não entregava isso em quadra, ele é um cara que tem deficiências grandes, e eu não acho que faz sentido para o Lakers, eu acho que faz muito mais sentido, de repente pagar um pouquinho mais do que você espera pelo Rui Ratmoura, porque eu acho que o DeAngelo Russell você consegue ele por menos, eu sinceramente, eu até escrevi aqui o meu plano, se eu fosse o Los Angeles Lakers, que é o plano mais chato, não vai ter outra estrela chegando, não vai ter aquele gráfico assim, o novo jogador com um photoshop lá da camisa do Lakers, e o pessoal escrevendo assim, quem vai parar esse time, não vai ter isso, mas eu renovaria o Alston Reeves, custa o que custar, acho que o máximo que os times podem oferecer é 4 anos por 90 milhões de dólares, que está um pouquinho mais de 20 por ano, e o Alston Reeves vale isso, vale isso, eu renovaria com o Dennis Schroeder, eu sei que muita gente que odeia o Dennis Schroeder, mas eu acho que ele foi bem nos playoffs, mas no Lakers ele joga bem né, sim, joga bem, eu acho que ele pode ser um pouco desse ball handler, ele te dá ali 10, 15 minutos como ball handler principal no ataque, e mais do que isso ele jogando mais aberto, e é um cara que tem uma boa defesa, e eu tentaria com a minha, os Lakers tem a mid-level exception, agora estou em dúvida, mas tenho quase certeza que eles têm, eu tentaria o Max Truss, eu acho que o Max Truss faz muito sentido nesse time, um cara que espaça a quadra menos nas finais da NBA, infelizmente para o torcedor do Miami Heat, mas eu iria com esse tipo de cara, eu não acho que o caminho dos Lakers, ah vamos tentar o Cariano, vamos tentar a Estrela X, não acho que é o caminho, Van Vliet, que eu acho que é um pouco caro para a equipe, eu manteria esses caras, tentaria trazer uns caras ali para dar uma encorpada maior no elenco, e, porque assim, você depende muito da saúde do LeBron e do Anthony Davis, e se um desses dois caras se machucarem, você pode trazer o Cariano, você pode trazer alguma outra estrela que possa estar disponível, que não vai dar certo, então, tenta melhorar o elenco pensando que você vai ter LeBron e o Anthony Davis, até porque eu acho que não tem muito como você se preparar para um cenário em que um dos dois se machuca ao longo da temporada, o que você acha, Gui? Eu confirmei aqui, eles têm a mid-level, então, eles teriam uma condição de... Seria o preço do McStruz, mais ou menos, né? É, eu acho por aí, só precisaria ver se o Hit cobriria, né? Ah, ele é restrito, né? É, mas, é, o Hit tem a renovação tanto dele quanto do Gabe Vincent, é, eu priorizaria o Gabe Vincent se fosse... Eu acho que é o caminho por aí. É, porque, acho que o ponto principal da sua sugestão é a questão do... Olhar uma potencial estrela ou como direcionar esse cap. Eu concordo contigo, é, eu olharia jovens, jogadores com potencial, eles fizeram um bom trabalho com algumas dessas peças aqui, como a gente comentou do próprio Vives, é, eu não tentaria mudar muito desse core, não. Obviamente, a gente sabe que o LeBron pressiona muito nesse sentido, é um cara que não à toa sempre surge a piadinha do LeBron General Manager nessa época, porque ele tenta influenciar com entrevistas, com posts em Twitter, no Instagram, algum direcionamento da equipe, mas eu buscaria um caminho onde é que você traga peças ali para complementar o elenco. O que a gente viu nessa última temporada, acho que é uma boa lição para o Lakers, você pode, talvez, numa corrida, numa maratona, com o LeBron sendo poupado aqui e ali, o próprio Anthony Davis, talvez você não vá conseguir ter mando de Padra, mas para o momento crítico da temporada, ali nos playoffs, você conseguiu competir de um alto nível. Então, essas peças, eu não mudaria muito nesse sentido e olharia com o Sestor. Dave, o próprio Maxis Luz, tem outros jogadores aí com potencial que aceitariam jogar por essa mid-level exception, eu não mudaria muito o caminho desse aspecto em relação a uma potencial contratação aqui olhando a free agency. Para quem está assistindo no YouTube, viu o tablet do Gui agora bem na cara aqui da câmera. Eu não estou maluco, não. O Max Cruz realmente é free agency, não é restrito, confirmei aqui. Essa foi... Eu estava em dúvida, mas acho que... Pelo que eu vi aqui no Hoops Hype, no SpotTrack, ele realmente é free agency comum, né? Mas algum outro time que você acha interessante aí chegando nesse mercado para ficar de olho, qual que você citaria aqui? Eu citaria para ser clubista, extremamente clubista, o meu San Antonio Spurs. Mas o torcedor do San Antonio, porque acho que o San Antonio Spurs hoje é o segundo maior cap da NBA. Mas eu não acredito que o histórico de San Antonio também não é de fazer grandes loucuras. Então, nesse sentido, por mais que eu como torcedor gostaria de ver uma aposta no Brook Lopes, como você citou, ou se não, algumas pessoas já citaram até o próprio Fred Van Vliet, Jacoporo, como também foi comentado aqui mais cedo. Mas eu não acho que nada disso vai acontecer e o time vai ser conservador. No máximo que eu acredito que os Spurs serão, será atuando como facilitador de trocas. Pegando até o vídeo que você trouxe, muitos times têm olhado para a questão da redução do cap, preocupado em passar esse limite. A gente viu a troca do Hawks por nada, basicamente, só para deduzir um pouco dos custos que eles estariam incorrendo na manutenção do contrato do John Collins. Então, acho que a gente deve ver alguns times com cap, não necessariamente ainda no mercado de free agency, mas olhando como podem atuar como facilitadores de trocas ou outras trocas. Então, teve a versão 1.0 dessa pauta que eu tinha incluído o San Antonio Spurs, mas eu tirei antes de mandar porque eu achei que poderia acabar ficando muito longo, teve a notícia do Vucevic também que a gente vai falar agora, mas na parte do San Antonio Spurs a pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa, se era hora do Spurs tentar melhorar o elenco, de repente brigar para ir para o play-in do primeiro ano, presumindo que o Embaniama vai ser especial logo de cara, ou então tentar acumular ativos, absorvendo contratos ruins, porque tem pouco time com espaço na fase acelerada, basicamente o Spurs, o Rockets e os Pistons nessa posição de poder absorver um contrato, e o Rockets parece que vai gastar o dinheiro, então você pode acumular ali sem brincadeira umas duas escolhas de primeira rodada extra, umas três, de repente um cara que é bom, mas está num contrato um pouco melhor, um pouco mais caro, então eu acho que é a cara do Spurs ter essa paciência, ao invés de vamos contra o Van Vliet, vamos contra o Brook Lopez e vamos lutar pela CID 10, é mais a cara deles ter um pouco de paciência, até porque eu acho que a gente não vai ver o Embaniama tanto jogos em quadra esse ano, eu diria se eu tivesse que botar um over-under aqui de jogos, se o Bodog, que o parceiro após o podcast perguntou, Gabriel, a gente precisa de ajuda aqui com o seu over-under do Embaniama, o número de jogos que ele vai jogar na temporada, qual a linha deveria ser? Eu diria 45,5 e eu acho que eu iria de under. Eu acho que ele vai jogar mais, eu acho que ele vai ser um cara de volume em termos de jogo, obviamente, talvez, a gente não vai ver jogando back-to-back, só aquelas situações de três jogos em cinco dias. Vamos jogar Copa do Mundo, infelizmente, eu achei tão legal. Mas aquele papo do David Robinson, Tim Duncan, o Manu Ginobili, acho que convenceram ele de não ir para lá aquele jantar encomendado pelo Popovic, foi só para isso. Mas, falando dos Spurs, conhecendo o perfil da franquia, eu acho que eles não serão tão agressivos, eles não estão, por mais que talvez o Embi jogue bastante, e supondo que essa seja a realidade. Os Spurs não estão num momento de fazer um movimento agressivo, conhecendo o time, eles vão ser mais conservadores possíveis, abraçar algum contrato ruim que esteja pelo caminho para poder fazer esse crescimento como os Spurs gostam de fazer, de dentro para fora, tem o Don Johnson, o Devin Vasse, outros jogadores aqui que tem um potencial de desenvolvimento. A gente vai falar de trocas, na segunda parte aqui, mas antes vamos falar sobre a renovação que saiu um pouco, minutos antes, horas antes da gente começar a gravar, Nicola Vucevic, que renovou com o Chicago Bulls, três anos, 60 milhões de dólares, ele que foi adquirido pela, adquirido, tô assassinando português nos últimos podcasts, até teve uma pessoa que me alertou por DM no Instagram, agradeço, tô sendo irônico não, se a pessoa não for babaca, tipo, ah, pô, seu idiota, não é assim, é assado, se a pessoa, pô, Gabriel, você tá comentando esse erro aqui algumas vezes, eu acho ótimo porque eu reconheço que meu português não é bom, sou jornalista, né, que é mais grave ainda, enfim, Vucevic, 32 anos, vai fazer 33, 20 milhões de dólares por ano, aquela fatídica troca que basicamente foi ele pelo Franz Wagner, Wendell Carter Jr., mas quem? Eu, foi o Jett Howard agora, foi a última escolha da troca, mas o que você achou desse contrato? Olha, o contrato, eu divido em duas partes, financeiramente, eu não vejo problema com o contrato, eu até gosto, acho um valor bacana, é um jogador que pode valer mais do que isso, hoje vale mais do que isso, na minha opinião, do que entrega, é um bom reboteiro, é um cara que chuta de fora, não é um excelente defensor, mas é um bom defensor, mas, pensando no Bulls como um todo, eu não gosto, porque é um time que, na definição da palavra mediocridade, é um time medíocre hoje, é um time que briga ali para ir para o play-in, como brigou nessa última temporada, não assume uma reconstrução, não dá um all-in em torno de uma peça, a gente tem visto recorrentemente a discussão em cima do Demar De Oso em sair, em cima do Zé Clavine sair, é um time que vai manter o core pelo jeito do que já tem, e não faz nenhum movimento nem para crescer ou descer, então pensando no time, eu acho que ficar nessa mediocridade é a pior coisa possível. Vamos passar para trocas, antes de passar para trocas, aliás, tem mais uma coisa aqui, no Bodog, tem odds para calor do ano, na temporada, Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, o Embaniama era tipo 1.4, 1.3, algo do tipo, e o Scoot Henderson são 4,50, eu acho interessante, porque eu mantenho, eu acho que o o Embaniama não vai jogar muitos jogos, e eu acho que o Scoot vai jogar, e se o Lillard sair, ele vai ter muito espaço no Portland Trailblazers, e eu gosto dessa aposta, se você gostar também, aposte, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição, é uma forma também de você ajudar o podcast Cara dos Esportes, vamos seguir para trocas, vamos seguir aqui para trocas, e estou empolgado, tem uma excepcional aqui, que eu não, assim, o Adam Silva deve vir aqui na minha casa agradecer e forçar os dois times a fazerem essa troca, mas eu vou começar pela, uma que eu gosto também, acho que eu não acho que é tão boa assim, por questões de saúde, eu acho que envolve algum risco, é uma troca entre Clippers e Utah Jazz, seria o Utah Jazz mandando o Colin Saxon, o Kellen Olenek, o Taylor Hotter Tucker por questão de contrato, uma escolha ou duas escolhas de primeira rodada do próprio Utah Jazz, não sendo as do T.V. Wolves, para o Clippers pelo Paul George, que está no mercado, está disponível para trocas, a gente tem visto muitas notícias sobre isso, o que você acha dessa troca, quem diria não nessa troca, na sua opinião, Gui? Olha, é um ponto complicado, porque o valor do Paul George também não é dos melhores nesse momento, mais uma temporada com lesões, mas eu vejo o Clippers talvez, dizendo ou não, acreditando que pode receber mais coisas, um valor maior pelo pedido do que só essas duas escolhas, acho que se essa troca fosse acontecer, ela geraria pelo menos em torno de três escolhas, que virou mais ou menos o padrão recente por um superstar. Dito isso, o time que mandar três escolhas de primeira rodada pelo Paul George, você interna o DM na hora, não tem como fazer, eu acho que é uma troca muito difícil, porque o Clippers vai ter que receber menos do que a percepção do Paul George por causa do risco de lesão, e aí tudo depende de quanto o Clippers está motivado para abrir mão do Paul George, é um time que vai abrir a arena na outra temporada e você não vai começar a reconstrução agora, você vai ter uma arena nova para encher, que é bem longe pelo que estão falando do antigo Staple Center, que agora é Crypto Arena, então você vai ter que trazer gente para uma parte diferente de Los Angeles para ver um time ali tancando, não tem como, então é complicado, acho que o Clippers está meio que num momento complicado, que pode ser que a melhor aposta deles seja torcer para o Paul George e para o Kawhi ficarem saudáveis na temporada, que é uma baita aposta, pensou em alguma troca aí para a gente, Gui? Eu pensei, quando você estava falando do celular, eu inclusive estava aqui vendo picks, coisas do tipo, bater salário, porque eu confesso para você que eu odeio cenários, no momento que você me falou para pensar trocas, eu fiquei a tarde inteira basicamente olhando isso, pensando nisso e sem conseguir sair muito do lugar, que é um negócio difícil para mim, e eu sempre penso trocas grandiosas, com uma hora pensando em trocas grandiosas, não saio do lugar, desisto de uma troca grandiosa e vou para essa como eu fiz aqui, olhando também o Clippers, não mexendo nas estrelas de LA, indo para um caminho onde é que eles se livram do Marcos Morris, BJ Boston, o Marcos Morris quase saiu, é um jogador que não tem mais espaço ali, enviariam duas escolhas de segundo round do próximo draft e uma first round protegida, futura, com Wizards, essa troca, e receberiam basicamente armadores ali, que é uma necessidade do time também nesses últimos tempos, e o próprio Calai já tinha falado um pouco disso, Monte Morris e The Long Light chegando em LA, não é uma troca de tanto valor assim envolvido, mas eu achei interessante para o Clippers, considerando que eles não trocariam o Paul George, manteriam mais ou menos o núcleo que eles possuem hoje, e olhando um armador, ele obviamente não, sem ser igual ao Malcolm Brogdon, mas olhando o que está disponível no mercado, ainda numa segunda peça. É, essa é uma troca menor, e uma troca que dá uma limpada e entra naquele modelo que a gente estava falando antes, dos times tentando se adequar ao novo normal da folha salarial, e traz mais opções, e assim, não é uma troca que enche os olhos, mas eu acho que é uma troca que faz sentido. É, eu sou burocrático nesse sentido, eu preciso confessar aqui. se eu fosse usar um termo de NFL, é aquela corrida ali para duas, três jardas ali na primeira para dez, né? vamos passar para a minha troca? Eu estou bem orgulhoso dessa troca, mandei para algumas pessoas, mandei para três pessoas, na verdade, Vitor dos Santos, meu amigo, Vitor Camargo, também meu amigo, e Rodrigo Moisés, também meu amigo. dois deles gostaram muito e um deles disse que era ruim para os dois lados, mas eu confio aqui no meu taco. A troca é a seguinte, está pronto, Kip? Deixa eu pegar os termos aqui, porque a que está na pauta não é a versão final. Eu mandei... Já anotou, é porque a troca é grande. É, é porque eu botei aqui na pauta e mandei uma diferente para eles que eu gostei mais. A troca é a seguinte, o New York Knicks recebe... Não, vou começar pelo outro lado. Toronto Raptors recebe o RJ Barrett, o contrato esperante do Evan Fournier, uma escolha de primeira rodada e um pick swap em 2028, aquele direito de trocar a escolha. O New York Knicks recebe o passo calciaca. Seria uma troca que o próximo passo seria trocar o Julius Randle, que eu acho que dá até para jogar Siak em Julius Randle, mas não é o encaixe ideal. E você pode ter um quinteto de Dylan Brunson, Josh Hart, o Pastor Siakam, você tem Emmanuel Quigley também vindo no banco, você tem Mitchell Robinson, você tem o Alvin Topping, você tem possivelmente a contratação do Dante de Vincenzo, porque ele tem a ligação com... Eu jogo com o Brunson e com o Josh Hart em Vila Nova, na universidade. Para mim, é uma ótima troca. Ainda mando o RJ Barrett, que mostra flashes, ainda não explodiu, e ele é canadense, ele vai jogar em Toronto. O apelido dele é Maple Colby, né? É, exatamente. Maple, que é o símbolo da bandeira do Canadá, o Maple Tree, que fala árvore de... Acho que é bordo, que se fala em português. Mas para mim, assim, liga os dois times agora, faz a troca, que eu amo essa troca. O que você acha, Gui? É uma troca que... É uma troca. Você começou falando dos Raptors e vou analisar do lado dele. Obviamente, o Seattle está chegando próximo do fim do contrato e se você tem uma discussão de reconstrução, de talvez esse core não ter chegado no seu limite, você troca ele ainda quando você ainda tem um controle sobre a situação. Você receberia um jogador que foi escolher a top 3, recebe mais dinheiro do que merece hoje, mas é o que se faz quando você renova jogadores desse calibre, desse potencial. Ele não funcionou, na melhor forma do que a gente poderia imaginar nos Knicks, mas num lugar onde é que talvez ele pudesse comandar as ações, é onde é que a gente testaria de fato as habilidades do jogador a poder esse jogador. Ele pode dar salto, ele pode vir em algum momento da carreira jogar no mesmo nível do Seattle. eu não sei se eu diria que ele seria melhor que o Seattle, mas eu acho que ele pode jogar nesse nível de jogo. E o Seattle, você aposta num jogador pronto que na minha opinião nessas duas últimas temporadas, ele brigou para ser all-star. Não foi porque os Raptors não acompanharam a sua capacidade, mas eu acho que ele tem essa capacidade de ter um impacto muito grande. Então vejo o aspecto que você comentou. como você comentou, eu também acho que o encaixe dele com o Randall não seria dos melhores. Mas dependendo das formações, dependendo da construção desse time, pode funcionar. O Siakam em alguns momentos nos Raptors jogou de pivô, o Randall pode fazer ali essa posição. Obviamente, os dois não são grandes defensores, mas existe uma confluência ali ofensiva que poderia fazer funcionar dependendo da combinação dos jogadores mais baixos. Então eu acho uma troca que se ela acontecesse, eu vejo o valor para os dois fazerem a troca. Então acho que nesse sentido, como você disse, é uma troca que os dois poderiam se sentir vencedores. Você pensou em mais alguma troca aí para a gente? Pensei, pensei em duas. Essa eu achei que foi a troca mais com sabor das trocas que eu tinha pensado aqui. seria uma sign-in-trade do Wizards mandando o Kyle Kuzma para o Charlotte Hornets em troca do Gordon Hayward que entra naquele tipo de contrato que o Wizards tem olhado, contrato com mais um ano inspirante. Então o máximo que o Kuzma pode renovar no seu contrato são 32 ou 33 milhões. Basicamente bate a questão salarial dos jogadores. O Hornets tem uma pique protegida que eles já trocaram. Hoje ela é dos Spurs Top 14. Então eles mandariam essa pique desprotegida para o Wizards e também mais uma outra pique de 2026 essa sim protegida Top 10 para fazer essa troca acontecer. E Hornets que está com o novo dono até por isso que eu pensei numa troca ousada para a Charlotte deles querendo sair desse lindo que eles estão hoje recebendo um jovem jogador de potencial. um jovem quantos anos tem o Kuzma? É 27 anos 27 ele está entrando no seu prime. Eu não posso falar que o Kuzma é velho porque eu tenho 32 então se eu falar que o Kuzma é velho eu estou ferrado. Mas assim eu acho que uma troca faz sentido e eu acho que o Kuzma tem a cara do Charlotte . Como diria Anitta você é fã ou hater? Não sei se isso é bom ou isso é ruim mas teve uma outra troca que eu pensei que eu fui humilhado pelo Guilherme no nosso grupo que eu nem vou falar é uma troca que eu defendo mas o Guilherme me humilhou sou idiota nunca paria isso meu amigo Lauro Cantarelli que torce para o Kuzma ele tinha assassinaria e tal não vou falar que vão vir o Kuzma mas é o máximo que eu vou falar mas alguma outra troca Guilherme podemos encerrar? Eu pensei uma última aqui Gabs que foi bem na linha do que você comentou lá quando falou do Brook Lopes o Thunder olhando esse mercado de pivôs e recebendo o Miles Turner em troca onde é que eles mandam para bater salário o Davies Bertens aliás deixa eu até simular a troca aqui sem um dos ativos que eu acho que funcionaria também Davies Bertens e Dario Sarat eles mandando duas first picks que eles possuem quase nada no próximo draft só são quatro draft quatro picks que eles possuem para receber o próprio Miles Turner acho que atenderia uma posição de proteção de garrafão para jogar junto com o Chef Hongren é um cara que em alguns momentos funcionou bem espaçando a quadra eu não sei porque que Indiana faria isso porque eles estão nesse boato tem muita gente falando que eles vão reconstruir não vão obviamente eles estão ainda no contato barato do Halliburton mas pensando num potencial eles de fato entrando nesse processo de reconstrução aqui eu assumo que eles vão olhar para o futuro de uma forma diferente do que possuem hoje eu não sei se Indiana faria isso acho que eles estão prontos para começar a construir alguma coisa não continuar refazendo o elenco eles estão meio que num rebuild eterno desde que o Ladipo se machucou teve aquele momento desde o Paul George também é mas eles são aqueles times que nunca entraram de fato num processo de reconstrução então aqui eu assumiria que aqui que eles assumiriam pelo menos um ano de reconstrução e aí quando a gente olha as picks do OKC eles tem picks do Jazz eles tem a própria pick do Houston eles teriam picks de valor para fazer essa troca acontecer é eu vou ser bem sincero eu estava pronto para recusar qualquer troca que você falasse agora no final para me vingar da vergonha você me fez passar no nosso grupo mas tudo bem Gui muito obrigado pela sua participação aqui não deixem de escutar o podcast Splash Brothers podcast Splash BR no Twitter Instagram acho que é a mesma arroba mas agora não tenho certeza isso é a mesma arroba e segue lá o Guilherme acho que é tanigush.campus o seu Twitter tanigush.campus mas eu sempre erro então tanigush.campus se eu não me engano exatamente se eu quiser ver foto dele na academia siga o Guilherme também no Instagram Gui muito obrigado eu não recomendo muito não Gui muito obrigado pela participação e até a próxima valeu meu amigo Gabriel até a próxima se cuida então é isso pessoal podcast caras de esporte de NBA volta na madrugada de domingo para segunda vai estar lá disponível quando você acordar na segunda-feira quando todas as principais notícias do mercado de free agents terão muitas isso eu posso te garantir então até lá tchau